É, ninguém nasce com um propósito, ninguém pertence a lugar nenhum E a realidade é que todos nós um dia vamos morrer, né? Louco? Você acha isso louco? Então tá bom, vou mostrar pra você o que é ser louco de verdade Rap nacional, original, poesia que encanta, instrui e traz à tona um sentimento de consciência E amor ao próximo Raridade na voz Trilha sonora do gueto Minhas reflexões são momentâneas, muitas vezes me acordam pra cutucar meu ser Não, passa nem na brinca da fulana, I love o marihuana, o que seria de mim sem você? Minhas reflexões são momentâneas, muitas vezes me acordam pra cutucar meu ser Não, passa nem na brinca da fulana, I love o marihuana, o que seria de mim sem você? Prefiro a ilusão da minha mente, do que andar com o serpente, do que o mundo me oferece lá fora Prefiro criar minha realidade, destruir toda a cidade, pra depois eu construir outra nova Prefiro os meus amigos imaginários, que se esconde no armário, mas mora bem debaixo da minha cama As vezes com ele é quem desabafo, trocando altos papo, de progresso, de futuro e de fama Da minha janela eu posso ver o mundo, sempre algo mais profundo do que um olho carnal pode ver As vezes falando eu me confundo, mas sei resumir tudo, quando eu me concentro ao escrever Seja mais colorido, seja mais preto e branco, mas seja mais você e foca no jogo Só segue o plano, malandro, entende o que eu tô falando Voltei pra resgatar mais uma vez sem passar pano Buscando entendimento ao dialogar, pois minha inspiração vem de outro lugar Na brisa do vento é fumaça que sobe, na brisa da vida é rotina que sobe Parada que é louco, pra você e pra mim, faço a meditação, porque tem que ser assim No sentido de viver, não consigo definir, se é cair pra levantar, ou levantar pra cair O rap é minha cara, a minha cara a metade, eu não venho nem por dólar, minha criatividade Pra muitos é um sonho, que construímos saber, pra muitos é cultura, juntamente com lazer Eu quero a revolução, desse lugar primitivo, olhar pra constelação, objetivo, incentivo Eu trafico alegria, e sigo minha rotina, compartilho com as pessoas, um pouco de autoestima Joguei fora o brinquedo, que o choro promoveu, hoje eu sigo rimando, sobre o auxílio de Deus Sobre o auxílio de Deus, que você vem rimando, cascão TSG, revolução é o plano Tá tipo rato e gato, o rato segue na frente, linguiça come cachorro, tá acontecendo com a gente Ninguém responde do governo o que eu vou dizer, quem acabou com os homicídios foi o PCC Os traficantes de verdade manda de avião, os traficantes de favela tão nas detenção Qual é o crime que mais mata, eu que vou dizer, se é os contra patrimônio ou contra você Que precisando de hospital, sempre tá morrendo, e em Brasília os malote vão aparecendo Sem compromisso, também queria cantar rap, imita flow de americano, pagano que é trap Mas tô vivendo no Brasil que aos poucos tá mudando, as facs são num sapatinho, tão se estruturando Só kamikaze recrutando, montando seus time, desejo que lá em Brasília comece esse filme Subversivo, confesso que sigo lutando, reflexão eu planto na mente dos mano Que tão nas vilas, te lança perfume morrendo, e o anticristo, seu plano aos poucos vencendo É o conflito do que chamamos geração, soldado morto só deixa saudade ladrão Minhas reflexões são momentâneas, muitas vezes me acordam pra cutucar meu ser Não, passa nem na brisa da fulana, I love o marihuana, o que seria de mim sem você? Minhas reflexões são momentâneas, muitas vezes me acordam pra cutucar meu ser Não, passa nem na brisa da fulana, I love o marihuana, o que seria de mim sem você? Para esse mundo que eu quero descer, porque só consigo ser o que nasci pra ser Mero vagabundo, rei do submundo, mas com um amor no coração bem profundo Nada contra quem quiser ser cobra, no mundo moderno interesse é o que voga Amigo é dinheiro, droga, véia e bebida, ajuda, parceria, não faz parte dessa lista Não me arrependo do que eu faço né, porque no fim das contas isso define quem você é Faça tudo pra valer a pena, a vida é tão intensa ao mesmo tempo tão pequena Não sei se é fim do mundo, se Cristo tá voltando, se minha experiência é muito pouco há 20 anos Da minha idade poucos vão saber, é, o certo ou errado, o que pode acontecer Vivemos liberdade de expressão, então, menor de 13 anos já fazem revolução Pinote no rocam, com a pistola na mão, esperando o padrinho pra entrar na facção Não sei se tenho sorte de tá livre, porque as viaturas ficam esperando um deslize Me enquadra mesmo a fita, o que cê tá fazendo, cê é rapper, é ladrão, traficante o que tá tendo Enquanto o estado quer falido não mudar, a guerra instalada, enrustida vai durar Eles nos oprimindo e nós se defendendo, fazendo nosso crime e assim sobreviver Mas opcionalmente eles que sempre cultivaram ódio e desprezo por nós que veio de baixo Eu sofro tudo que tom de notem, papai noel, então playboy melhor assim Eu só não gosto é de ser enganado e são reflexões que geram situações Mas até ontem eu lembro bem que eu não era bem recebido São mais intenções e diversas ambições, é o capeta no comando desses partidos políticos Sem perspectiva eu me encarei no espelho, pensando em convites que a mente vazia atrás Depois de 10 anos hoje eu me olhei de novo, e eu podia ter escolhido outro caminho lá atrás E todo 12 de outubro agora é festa pra quebrada, pra ver a favela sorrir E feirança pra molecada, eu lembrei que antes de subir qualquer degrau da escada Era eles que estavam ali, quando eu não tinha nada em qualquer bala Que eu vi figurante protagonizar um filme que era só pra eles que tinham papel Eu vi os favelados se estruturar, salve da maloca, um abração do Hariel Que é tipo assim ó Mas vai ser sempre por nós, não importa se é São Paulo, é BH ou Rio de Janeiro Me chama de ladrão, funkeiro, maconheiro, mas é o Bolsonaro que transforma o país no puteiro Descolonizado porém ainda assaltado, a nossa pátria mãe gentil se acostumou com os maus momentos Desvalorizado o nosso talento esnobado, pacuzão filha da opaga pau de estrangeiro Eu vi vários cair por aqui, diversos amigos meus Nós seguimos forte com a nossa meta estável e a fé inabalável, toda devota em Deus Eu vi cair por aqui e muitos deles eram amigos meus Nós seguimos forte com a nossa meta estável e a fé inabalável, toda devota em Deus Raridade na voz, trilha sonora do gueto Mas até onde eu lembro, creio que eu não era bem recebido São mais exenções e diversas ambições E é o capeta no comando